Boa tarde a todos. Eu vou estar aí falando um pouquinho de mim, vou estar falando um pouquinho do... Na verdade, eu vou abrir uma discussão sobre segurança da informação em geral e depois eu apresento uma ferramenta. Eu acho que é legal discutir os aspectos gerais da segurança da informação. E aí sim, depois apresentar a ferramenta, mostra alguma prática da ferramenta também. Bem, ontem, na verdade, eu palestrei essa mesma, era a mesma palestra, porém, hoje eu trago algumas coisinhas diferentes a mais ali, para complementar, na verdade, como se fosse em duas partes. E abrindo também essa discussão sobre segurança, eu acho que é interessante sempre também você abrir tópicos novos, ou discutir a segurança. Eu vou me apresentar. Eu tenho formação, então, técnica em informática, sou formado em análise e desenvolvimento de sistema. Atualmente estou terminando a pós-graduação em segurança. Também sou autor do livro White Hat e Linux. Se encontra aí em tudo que ele varia, Senac, FNAC, Saraiva, ICA dos Livros, e por aí vai pela Editora Altabooks. Então está tudo certinho. Falar um pouco do livro também faz parte, tem que vender, senão eu não consigo escrever o outro. Então, assim, o livro trata da segurança ofensiva e defensiva, é um dos poucos do gênero, porque, na verdade, a gente tem muito pouca literatura, até queria abrir espaço para isso também. Fala-se muito em segurança da informação, todo mundo quer ser penteste, aquela coisa toda, mas material mesmo, assim, nacional do pessoal daqui é bem complicado, é difícil. Tu não acha livros, tu acha, mas geralmente são poucos, né? Então, até porque é tão difícil de escrever sobre segurança da informação. Eu tive uma dificuldade horrível para escrever, porque quando tu vai falar segurança da informação, tu não vai falar geralmente de um programa só, né? Então, a dificuldade do livro, assim, que eu vi que foi terrível, foi o fato de ter que instalar 16 aplicações diferentes para te poder falar de cada uma. Se eu fosse falar só, por exemplo, de Python, tá, eu só tenho que instalar ali o Python e deu, né? E aí saio falando dele e programando. Só que tu instalar 16 ferramentas, daí tu vai lá, testa elas, verifica as vulnerabilidades que ela tem, ou que ela pode estudar, e aí tem que descrever isso. Então, essa foi a parte mais complicada. Não sei o que... Se vocês estão assistindo a essa palestra, é porque vocês se interessam pela parte de segurança da informação. E eu acho importante isso, na verdade, porque a gente tem aí a segurança da informação voltada para todos os ramos da TI. Exemplo, eu trabalho com banco de dados, beleza, meu filho, protege ele. Porque ele é só todo o ativo mais importante que tem na empresa, né? Então, porque são as informações, né? Aí, por exemplo, tá, mas eu trabalho com rede, ixi, piorou, né? Tua rede tem que ser segura. Tá, mas eu trabalho com front-end, eu trabalho só com o desenvolvimento do site, mas só a parte de frente, só a parte visual, né? Cara, ralou também, porque se tu fizer a parte visual e ela não vai de encontro com o código, ou seja, com a parte de... com o back-end da aplicação, também vai ralar. Também pode ter uma brecha de segurança, inclusive, ali. Então, são alguns cuidados que tem que ter e note que, quando a gente fala de segurança da informação, a gente fala que vai pegar qualquer ramo. Tu pode falar o que tu quiser, que vai poder ter problemas de segurança nessa aplicação. Independente de que tipo de aplicação é. Claro, eu tenho certificações também, tá, pessoal? Ontem eu estava comentando e o pessoal fez uma pergunta, eu vou abrir esse debate de novo, até para quem depois, no final da palestra, se quiser fazer essa pergunta, mas eu já vou meio que responder agora, tá? A dúvida do pessoal é assim, ontem me perguntaram, depois de ver a ferramenta e tudo, eles perguntaram assim, ó, Elvis, tem mercado para Pentest? E essa pergunta foi tri massa, né? Porque eu não estava esperando, porque ela saiu um pouco do contexto, então hoje eu já vou chegar queimando, tá, pessoal? Hoje eu já vou chegar tocando horror. Assim, ó, eu sei que todo mundo quer ser Pentest, tá? Eu sei que, ah, eu quero estourar os sistemas e ainda vou me pagar para isso, é muito massa, velho, não tem, é melhor coisa, eu hackeio as coisas e ainda me pagam, olha que tri. Pessoal, não é assim que funciona. Ontem, um dos que assistiram a palestra, ficou conversando comigo um tempão depois, e ele quer entrar na área, só que eu estava explicando para ele que não é bem assim para te entrar na área ofensiva. E eu vou dizer por quê. Nós temos, por exemplo, o Brasil, pelo menos o Brasil, ele é dominado pelas pequenas empresas, concordam comigo? E não pelas médias e grandes, né? Então, é o supermercado ali da esquina, é a banca que está fazendo mover toda a economia, são as pequenas empresas que movem a economia do país e não as grandes. Aí, então, nós temos um probleminha nesse sentido da segurança ofensiva. Imaginem, o cara que tem lá um computadorzinho na banca de revista dele, beleza? Ele precisa de um cara que faça segurança ofensiva? Ele precisa do Pentest? Não. Tudo bem, mas daí, tipo, o cara lá tem o supermercado dele e tudo, esse cara também será que precisa do cara da ofensiva? Acho que não, cara. Por que que não? Porque o cara da defensiva já vai fazer todos os bloqueios que precisa, será que precisa alguém para estourar o sistema? Aí, tem o cara lá que tem, sei lá, oito, dez computadorzinhos, será que ele precisa do cara da ofensiva? Também, cara. As empresas pequenas, pessoal, elas não vão investir, elas não vão contratar ninguém para hackear elas, relaxa, não vai rolar. Então, quando ele me perguntou isso, se a segurança ofensiva tem mercado, claro que tem, óbvio, para as médias e grandes empresas. Uma média empresa, ou uma grande, é óbvio que ela quer testar o sistema dela, é óbvio que ela quer que as coisas funcionem, até porque ela pode perder cliente por causa da credibilidade dos ataques, que ela, de repente, está sofrendo. Aí, tudo bem. Então, o mercado da parte ofensiva, de Pentest mesmo, ele é voltado para a média e grande empresa, não para as pequenas. As pequenas não querem isso. Querem saber o que as empresas pequenas querem, e vocês sabem disso, porque muitos trabalham, às vezes, até numa média empresa, e nem ela tem segurança ofensiva, nem ela tem um cara que é o Pentester, elas querem o quê? Elas querem o firewall configurado direitinho. Para quê? Para não ter problema de entrar nada. Eles querem, de repente, simplesmente um IDS bem configurado, que avisa quando está tendo uma intrusão. Só isso. O que é mais que eles querem? De repente, eles querem que o front-end da empresa, o site, tenha sido tomado todas as providências cabíveis, para que eles sejam o mais seguros possível. Mas, para isso, eu não preciso do cara da ofensiva. Porque o cara da ofensiva vai ser lá o cara que vai chegar e vai ficar fuçando, até não poder mais. Mas, só que, se eu tomar algumas medidas, eu vou abrir camadas de segurança, mais camadas de segurança. E é desse cara que as empresas pequenas, geralmente, precisam. É o cara que vai só fazer a tua rede funcionar. É o cara que vai lá, compilou, é F9, está funcionando. Só que, daí, claro, tu vai tomar algumas medidas para abrir um leque de camadas de segurança. Exemplo é hardening, que o cara vai lá brindar o sistema o máximo possível que der, ou com hardening na própria aplicação, ou hardening na próprio hardware mesmo, ou seja, fazendo a segurança física do ambiente. Então, geralmente, é isso que eu falo. O mercado, para o cara da segurança defensiva, sempre vai ter. Sempre precisa do cara do firewall, sempre precisa do cara da rede, sempre precisa do cara que vai ter que fazer a internet funcionar, e vai ter que deixar essa internet segura. É só isso. Agora, o cara da ofensiva, ele já sobe um patamar onde só as médias e grandes empresas que vão, de repente, solicitar esse tipo de serviço. Como é um banco, como é empresas de maior porte. Mas, não tem mercado muito para pequena, não. Não é o que a gente vê. Esse mercado, ele não existe, quase. Para as pequenas empresas, não. Se me perguntarem se precisaria ter, eu acho que não, como eu falei, pelo número de computadores na rede, não sei se é necessário. Como eu falei, se o cara fizer uma defensiva bem feita, eu acho até que não precisaria mesmo do cara da ofensiva. Detalhe também da defensiva, é que se o cara for bom, e, cara, ele vai criar camadas onde vai dificultar muito a entrada de malwares. A gente teve um problema, ano passado, com o Anacry, que eu até palestrei, eu executei ele lá na faculdade do Senac, para o pessoal ver ao vivo como é que era. E, cara, eles ficaram assustados, até acharam que eu ia detonar a faculdade, tudo, porque eu executei, mas eu executei em uma VM isolada, está de boa, não é? Mas é que eles viram e eles ficaram assustados com o que acontece, criptografa tudo, vocês já devem ter esse conhecimento sobre isso. E, cara, tipo, muitas empresas ferraram tudo, porque foi culpa da parte defensiva? Cara, não é que é culpa da parte defensiva, é culpa, eu vou ser bem sincero com vocês, é culpa dos gestores das empresas. Porque é culpa da Microsoft ter a falha? Não, porque a Microsoft tinha reportado um mês antes essa falha. E não foi colocado os pétalos de atualização. E, tá, mas daí o cara da segurança não fez isso, tá? Ele pode também ter influenciado nos erros. Mas, olha só, tem empresas que são grandes e elas nem fazem testes nenhum, não faz nem atualização. A própria, de repente, empresa de vocês, quando foi a última vez que atualizou o servidor? Tem uns que eles não deixam nem mexer, se tu mexe no servidor não vai funcionar, né? Quando que foi atualizado o banco de dados? Se atualizar o banco de dados não vai funcionar? E aí, como é que fica? Tudo não funciona quando tu atualiza. Aí eles não querem que mexa. Eles não querem mexer na aplicação, eles não querem migrar de banco de dados ou atualizar o banco de dados. Então, será que a culpa não é do gestor? E outra, as empresas falam assim, ó, como tu deixou acontecer isso? Como não sei o quê? Mas daí, quando tu solicitou um hardware, quando tu pediu alguma coisa, eles disseram que custa caro. Aí eles não deixam. Então, a culpa foi de quem? Do WannaCry? Claro, para mim foi dos gestores. Porque é eles que vão pagar, por exemplo, é eles que vão pagar um cara, de repente, de segurança da informação para cuidar da segurança da informação da empresa. Nem tem esse setor nas empresas. Nem existe. Cadê o setor? Ah, a minha empresa tem o setor de segurança da informação. Aí tu vai ver empresas grandes, e médias também, que fazem softwares, empresas, software houses, que criam softwares. Elas nem têm esse setor de segurança. Elas têm tester. Aí o tester fica lá tentando só testar os bugs. Mas os bugs que ele testa, às vezes, não é relacionado à invasão. Então, uma empresa grande, é claro que ela tem que ter um setor de segurança. Então, o Pentester, ele entra aí. Mas, como eu falei, para pequenas empresas, o mercado se fecha um pouco para ele. E aí eu preciso do cara da defensiva. Outra coisa, antes de começar, depois falar ali sobre OpenWN Tools, é que já me perguntaram assim, Bah, ô, Eves, olha só, tu escreveu um livro sobre segurança, né? Então, significa que tu nunca foi invadido. Tu deve ser tipo um ninja, né? Cara, é claro que eu já tomei, velho. Não tem essa. Relaxa, mano. Segurança é assim, ó. O máximo que tu faz é tentar ter o máximo possível de proteção. Mas não significa que ela é 100% e nunca vai ser, tá, pessoal? Porque não tem como. Tu não pode prever os ataques, tu não pode prever os 0Ds que acontecem. Porque não tem como. São N possibilidades. É que nem um bug de um jogo. Todo mundo jogando GTA lá. Você já viram quantos bugs tem em GTA? Tem trocentos bugs para quem joga o jogo. Mas não é que, tipo assim, ah, eles criaram o jogo já todo bugado. Não, velho. Eles fizeram o melhor possível. Só que daí vai um cara lá e faz uma coisa que eles nem imaginaram que o cara ia fazer. O carro explode, vai para o céu, estoura no céu. Como aconteceu isso com o carro? Que bug é esse? Estourou, deu um glitch todo errado. Mas não é que eles não se esforçaram para fazer direitinho. É que os usuários, mano, eles fazem coisas incríveis. Tu não consegue entender como é que eles fazem isso, cara. E às vezes, tipo, nesse usuário fazendo aquilo, há descoberta de uma falha. Que uma pessoa mal intencionada pode acabar usando isso. Então, abrindo esse leque de segurança da informação, pessoal, existe sim mercado, até para quem quer entrar. Mas também existe um mercado diferente que é o de vocês, por exemplo, que não são da área, mas querendo saber um pouco mais. Isso é muito importante. Porque, com certeza, não importa no que vocês trabalham, se é com hardware, se é com software, precisa ser seguro. Se precisa ser seguro, então eu preciso me informar um pouco mais relacionado à parte de segurança. No finalzinho, eu abro pergunta, mas é geral. Você pode perguntar qualquer coisa sobre segurança. O que eu puder responder, eu respondo. Então, assim, sobre ser hackeado, sim. Uma vez, eu tinha uma empresa chamada Line Network e o nosso site saiu do ar. Claro, com backup, tu volta ali em menos de meia hora. Só que, até falo assim, que mais importante do que fazer a segurança da empresa é ter os dados salvos. Muita gente tomou lá com o Anacry, só que o backup era feito na mesma rede. Daí foi engraçado, porque o Anacry foi se espalhando e foi explodindo tudo. E aí, como que tu vai restaurar um backup criptografado? Só me fala. Não sei em que poder tu vai usar para fazer isso. E aí, realmente, a empresa perdeu tudo e aí ralou tudo. Falando sobre, também, o ataque no site da FISA, não tem como eu não falar também. Cara, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu acho a coisa mais idiota do mundo. Sabe por que eu acho idiota? Porque é assim, o cara vai lá, faz uma brincadeira e tudo com o site. Mano, mas por que ele não faz essa sacanagem, de repente, com um político que está roubando o cara direto? Mano, eu detono a página do cara. Aí, tu vai detonar um ambiente de evento tecnológico. Onde eu pude, ontem, rever amigos, que eu não via faz tempo. Às vezes, a gente só consegue se encontrar nos eventos, pela correria dos dois. Eu vi amigos que eu conhecia no Face e eram, tipo, amigos virtuais. Eu nunca tinha apertado a mão, porque moram em outros lugares bem longe e onde eu tive o prazer de tirar foto e conhecer. Aí, tem lugares onde, daqui a pouco, eu saio daqui, já vou para a palestra do cabelo lá para assistir, porque o cara é um monstro também, que é de inteligência artificial, que é bem bacana. E, cara, olha só, eu vou estar aprendendo com as pessoas. Então, tu quer detonar? É sério mesmo? Porque os caras querem fazer brincadeira com um lugar onde tu vai aprender, aonde tu vai fazer amizades, aonde tu vai poder fazer perguntas, conhecer melhor as pessoas. Eu achei o idiota do idiota, assim, né? Tipo, acho que já sabem quem é, parece, eu não sei direito, mas, assim, é bobagem, tá? Então, sempre que eu dou palestra de segurança e informação, eu falo isso também, porque, às vezes, tem muitos, às vezes, jovens que estão assistindo e eles começam sempre brincando, né? Ah, bota um metasploit, daí quer detonar o coleguinha do lado lá, o amiguinho dele, o irmão e tudo. Mas eu acho que já começa errado quando tu quer detonar as pessoas, né? Na verdade, tu tem que fazer a segurança, tu tem que tentar proteger. Tu vê os aspectos de ataque só para te poder conhecer e saber como tu vai fazer a parte da segurança. Aliás, tem muitos pentestres que nem faz isso, eles só sabem fazer a parte ofensiva mesmo. E quando é para implementar, eles vão chamar quem? Os caras da defensiva de novo. Vão chamar o cara que sabe configurar o falho, porque ele não sabe, ele só sabe detonar. Então, eu acho que se a pessoa quer entrar mesmo no ramo, ela deve estudar as duas partes, tanto a defensiva quanto a ofensiva. E ele tentar capturar o máximo de informação disso também. Vamos lá, eu vou apresentar agora um pouquinho do que é o PWN Tools. É legal que o meu notch ele trava, porque ele é bem velhinho. Então, eu vou falar o que ele é, tá pessoal? O PWN Tools é um framework CTF. CTF agora está na moda, né? Os Capture the Flag, são, na verdade, são torneios ou jogos, aonde tu tem que hackear. Basicamente é isso, né? Então, são jogos, tem lá várias vulnerabilidades já expostas, que tu tem que tentar entrar e invadir. Na verdade, como é um Capture the Flag, tem que capturar, geralmente, uma senha, alguma coisa que tem lá, para provar, daí tu ganha pontos conforme tu vai capturando essas informações. tranquilamente, tu pode usar várias ferramentas, como o MetaSploit, como o AirShark, e por aí vai. Só que, às vezes, ela não te dá a liberdade que tu precisa. Então, um grupo chamado CalopsLED, criou o PWN Tools, que são, na verdade, é um framework para CTF, mas ele também é uma biblioteca de desenvolvimento de exploits. Eu posso criar vários exploits através dela, usando a linguagem Python. muito tranquilo. Diminui totalmente o código. O código fica pequeno mesmo, se tu poder usar ela. E daqui a pouco, vocês vão entender quando eu mostrar um pouquinho mais na prática lá, mas é bem legal. A versão atual está na 3.12, ele é instalado como um pacote Pipe. Então, é bem tranquilo. Pipe install, o nome do BotaPWN Tools, pum, instalou. Era isso. Bem tranquilo. A função, então, é facilitar a programação para testes de segurança ofensiva. Posso usar para segurança defensiva? Pode, cara. Tu poderia, depende do que tu vai programar, dependendo de qual biblioteca que tu vai usar, sim. Tu pode fazer um sniffer, tu pode fazer outros tipos de uso para ele. Mas, basicamente, ele é mais usado mesmo para ofensiva, mas não significa que tu precise usar só para isso. Tem outras opções também. Bom, aqui vai falar por que vocês deveriam, pelo menos, não usar, mas pelo menos ver, pelo menos enxergar ou olhar como funciona. Principalmente, quem quer entrar na área. Primeiro, ele tem uma boa documentação, só que essa boa documentação é em inglês, né? Então, cara, a gente sabe que quem é da TI não tem essa, tem que dominar em inglês, é o mínimo, não tem o que fazer. Mas, por que não tem o que fazer? Cara, não tem como fugir do inglês, é tudo em inglês, só lamento. Então, é uma coisa que não tem como se livrar. E a documentação é toda em inglês, não tem nada traduzido. Eu até pensei em traduzir, junto com o Ayr, que estava aqui ontem também, porque o Ayr traduziu também lá todo o manual do Cube, se eu não me engano. Então, eu não sei se a gente vai fazer a tradução, porque eu não sei se pega aqui no Brasil isso, mas é que lá, nos Estados Unidos, lá para fora, lá os gringos estão usando bastante. Ali tem um símbolo do Blueborn, foi onde eu conheci essa ferramenta a primeira vez. Eu não sei se alguém ouviu falar no Blueborn, mas ano passado, meio colado aí com o WannaCry, talvez um pouquinho antes, só que era ano passado, bem no início do ano. Houve um ataque nos celulares chamado Blueborn. Esse ataque fazia o seguinte, tu ligava teu Bluetooth agora, e automaticamente ele era hackeado, sem tu parear com nenhum celular, com nada. Simplesmente eu olhava que o Bluetooth estava aberto e exploitava ele, e era isso. e o teu celular era meu, foto, o que tu quisesse, estava na mão. Esse ataque, eu não lembro agora qual é a empresa, mas é engraçado, eles quando foram fazer a prova de conceito, eles descobriram a falha, e eles tinham que fazer um teste para provar que a falha funciona. Então, a gente chama isso de POC, ou Prove on Concept, ou Prova de Conceito. E eles fizeram essa prova de conceito usando o PWN Tools. Então, quando eu fui testar essa vulnerabilidade para ver, ele lá botava, ah, dá um PipeStall PWN Tools. E aí, eu fiquei curioso, mas eu vou ter que testar, mas vou ter que instalar isso aqui, que sinistro, porque não tem só o código, me manda o código, e deu. E aí, o código era voltado para ele. Então, aí que eu conheci essa ferramenta. Daí, eu comecei a achar, ah, olha só, deixa eu dar uma olhada nesse código aqui, deixa eu dar uma olhada nessa ferramenta para ver o que ela faz. E aí que eu cheguei. Então, para te ver, uma falha de segurança enorme que comprometia todos os celulares do mundo, claro que o de vocês agora já deve estar atualizado, não deve estar mais vulnerável. Isso foi ano passado, mas ano passado estava todo mundo ralado. Inclusive o meu, quando botaram ali, eu abri o meu ali, estava todo detonado, fiz os testes. Testei com a minha mulher também, graças a Deus estava tudo certo. Não peguei nada errado, tudo de boa. Então, assim, cara, esse teste de conceito foi feito usando essa ferramenta. Então, para vocês verem que não é uma coisa pequena, uma empresa, que nem esse grupo, usando essa ferramenta, conseguiu criar um ataque que podia ser explorado a nível mundial, então dá para ver que a ferramenta funciona, então não é eu que estou dizendo que funciona, mas se vocês procurarem em Blueborn na internet, vocês vão ver que essa ferramenta foi criada através do PWN Tools. Segundo, é fácil a codificação, ele é criado em Python, então ele é instalado com um pacote Pipe, é um complemento, são bibliotecas extra, e vai fazer com que a codificação fique fácil, vai ficar mais fácil do programado, vai usar menos código para fazer a mesma coisa que você faria em Python puro. Na verdade é isso, ele vai facilitar a tua codificação. Só por ser Python, já também, eu acho que já ajuda muito, porque nós temos o Python multiplataforma, então mesmo para quem está assistindo aqui, que está na feira internacional de software livre, mesmo assim, pode ser que o cara use um sistema personal ou proprietário, use lá o Windows ou use um Mac, vai funcionar Elves? Vai funcionar. Uma coisa que eu também queria desmistificar, já que eu falei agora de Windows e falei do Mac, eu não tenho preconceito nenhum, pessoal, só odeio, mas assim, não, estou brincando, mas assim, eu não uso, na verdade eu não gosto, é diferente de ter preconceito. E eu já digo para quem vai trabalhar na área de segurança da informação, eu vi muita gente falando assim, tipo, cara, usa só Linux, usa só Linux, mas eu pergunto para vocês, a segurança da informação envolve só o Linux? Não, né? Então eu não tenho que também mexer infelizmente em software proprietário, mesmo que eu não goste? Mano, se tu vai trabalhar em uma empresa e tu odeia a cor verde, a empresa usa o uniforme verde, o que tu vai fazer? Pede demissão? Não entra na empresa porque ela usa verde? Pessoal, segurança da informação envolve tudo, envolve software proprietário, envolve software livre, é claro que a minha preferência é usar software livre, sempre vai ser. Só que quando eu vou fazer defesa em uma empresa, cara, às vezes ela está cheia de software proprietário, e eu vou ter que saber lidar com isso normalmente. Então, para quem vai entrar na área de segurança da informação, sem preconceito, independente lá de Microsoft da vida, de MacOS, você tem que abrir os horizontes porque você vai fazer defesa desse tipo de dispositivo. É o mais legal de fazer? Não, é o mais bugado, é o mais estourado para fazer, é um terror. Mas assim, não é uma questão de gostar, é uma questão de saber trabalhar com redes híbridas, que às vezes envolve sistemas proprietários e envolve sistemas livres. Claro que quando a empresa fala assim, olha só, mas me dá uma sugestão para a segurança, para mim tira tudo e bota Linux, já era, eu falo, é isso, tira tudo, só que já pagaram licença, já houve tudo, eles não vão fazer a migração, é complicado migrar, então é complexo, isso eu até entendo as empresas também. Ali eu botei um desenho de um canivete suíço, porque na verdade ele é bem versátil, você pode fazer várias coisas com ele, como eu falei, você pode acessar lá, tu pode criar uma vulnerabilidade através dele, tu pode pegar uma vulnerabilidade pronta através dele e só usar, tu pode se conectar com FTP, com SSH, tu pode fazer debug, porque ele vai, porque ele usa o GDB junto, então tu pode fazer uma bagunça ali, na verdade, infinitas possibilidades. Como eu instalo? Cara, é um apt-get install update, atualiza as suas bibliotecas ali, ele vai precisar de algumas bibliotecas, específicas para ele, tu vai primeiro instalar o Python Pipe, Python Pipe, Python Pipe, para poder, depois fazer a instalação dele, Python Dev, Git, Libre SSL, todo mundo já, até olhando já sabe, a Dev, Libre, FFI, e o Bood Essential. E depois, claro, depois de tudo instalado, o Pipe install, traço, traço, para ele já trazer a versão nova, PWN Tools, simples assim, vai instalar, não tem problema. O único problema que eu falei ontem, é relacionado ao próprio Python Pipe. Eu instalei, daí, quando eu fui fazer os testes, ele vem na versão, no sistema puro, ele vem, quando tu instala, às vezes o repositório, ele vem na 8. Quando tu atualiza para 10, ele começa a bugar tudo. Então, eu não tive problema em instalar, eu tive em instalar o PWN Tools, eu tive problema com o próprio Pipe, que não estava funcionando. Mas já tem correções na internet, ali é bem tranquilo, é uma linha de código, lá, um Easy M install, lá já era. Aqui, então, a interface de linha de comando dele, aqui o cara dá um PWN traço H, que é o help famoso, e ele mostra algumas coisas ali, alguns comandos, que ele já pode dar. Claro que eu cortei, porque é uma tripa, então, vocês veem ali, um assembly, shellcode, check sec, cíclic, para criar padrões, de letra, para depois, futuramente, fazer ataque, de stress na rede. Então, lá em cima, vocês conseguem ver várias, várias possibilidades, só de olhar lá, template, shellcraft, o shellcraft, na verdade, é o gerador de exploit dele, e o template, é tipo um exploit pronto, na verdade, na verdade, não é um exploit, na verdade, ele é só uma, ele tem um shell reverso, que só cola lá, na verdade, o código malicioso, e toca para executar, e era isso, ele já te dá o reverso dele lá, bem barbado. Bom, aqui, está a diferença, de codificação, para um e outro. Aqui, eu estou só abrindo um cliente, eu só estou abrindo uma portinha de conexão, na verdade, ali, eu só quero, tipo, nem abrir, na verdade, está aberta a porta de conexão, eu só quero me conectar, e enviar uma string, uma cadeia de strings, lá, de palestra, fiz em 2008, é só isso, eu quero me conectar, e mandar uma informação, para aquele socket, que está me esperando. Só que, por mais simples que seja, olha como funciona, lá, na nossa, esquerda, de quem está olhando, o primeiro quadro, ele fala lá, eu vou ter que importar, biblioteca, a socket, botei o alvo lá, como local host, a porta 1313, podia ser qualquer uma, o cliente, daí começa aquela linguiça lá, aquela encheção, né, velho, tipo, o cliente recebe socket, .socket, socket, af, net, socket, socket, string, cara, só de olhar, já dá af mesmo, né, cara, aquele af lá, é horrível, né, cara, então, assim, olha a volta, mano, é muita volta, para pouca coisa, aí sim, depois, ele dá um cliente, .connect, e aí, claro, ele seta o alvo e a porta, que eu já coloquei lá, nas variáveis lá em cima, e aí, dá um cliente.side, o cliente.send ali, para enviar a informação, para quem estiver aguardando lá, por essa conexão, aí, tu olha na tua direita, e tu vê que toda aquela parte, do socket, .socket, socket, af, net, toda aquela coisa saiu, então, nós temos a declaração do alvo e da porta, que até poderia ser colocado dentro ali mesmo, do client, né, só para ficar mais elegante, eu botei em variável separado, e aí, depois sim, ele tem um cliente, recebe o remote, que daí, notem que até do outro lado, tem duas, dois parentes, cliente.connect, dois parentes, fecha dois parentes, nós temos um lá só, e aí, nós temos ainda o cliente.send, enviando a mesma informação, ontem eu brinquei com o pessoal, porque eu não mexi no slide, mas tem um erro ali no da direita, né, alguém sabe qual é o erro? Falta as pin ali, né, então, tem a aspa lá que eu abri, e não fechei, mas agora ao vivo eu fecho, já está de boa, nossa, tá, então assim, olhando o que tu pode fazer com o PWN Tools, e olhando o que tu pode fazer com o Python, tu vê o que deu para simplificar, deu para ficar mais simples de enxergar as coisas, parece que é mais claro o código daqui, do que o código de lá, apesar que eu amo o Python, tipo, mesmo puro, mas assim, eu acho que aqui tu tem uma interface melhor para trabalhar com essa parte de, com essa parte de CTFs, né, ou ofensivo. Eu vou mostrar aqui um pouquinho como funciona isso na prática. Eu estou com o terminal aberto, ontem eu estava fazendo até uns testes não com o terminal aberto, com uma V-Box mesmo, mas se eu botar uma V-Box aqui, meu notch vai arriar as pernas, cara. Então é melhor eu fazer local mesmo. Eu vou abrir dois terminal, tá? Um, eu vou deixar de escuta, e o outro terminal, é o que eu vou executar o script Python aqui, só para vocês darem uma olhada. Nesse aqui, eu vou deixar na escuta, então eu vou dar um netcat, para quem não conhece, acho que todo mundo conhece, mas é o canivete suíço mais antigo que tem aí. E ele serve para tudo, faz um snifferzinho, ele também conecta, traz informações da rede, e na verdade eu vou botar ele como escuta, então eu vou botar, vou dar um traço L ali, que é o listen, vou dar um traço P para dizer a porta, eu posso botar a V-Box também, só para ele mostrar que ele está esperando a conexão, vou botar um V aqui também, não é obrigado, é que senão ele fica piscando, sem dizer o que ele está fazendo. Olha lá, ele está escutando então, na porta 1313, até aí tranquilo, e agora eu vou dar uma executada aqui no nosso código. Para executar o código é Python, só deixa eu ver, eu vou abrir o código dele primeiro. Por incrível que pareça, eu só dei um tab. Ele está buscando, cadê o comando? Agora sim. Beleza. Então ali tem o código em si, dá até para tirar, tem até coisa a mais ali que não precisa. Vou tirar o Receive Line, porque eu não vou ficar conectado, só vou fechar. Então na verdade, ah, eu estava testando com uma V-Box aqui, vou ter que mudar o alvo aqui, que eu estava usando o IP da V-Box ali. Eu vou botar o IP local aqui, vou fazer um teste local que é mais rápido. Beleza. Então nós temos ali, eu estou importando a biblioteca PWN, e ali tem um asterisco, porque eu estou importando todas as bibliotecas responsáveis pelo PWN, pela ferramenta em si. Mas eu poderia botar qual a biblioteca que eu quero exclusiva. Então no caso eu estou usando aqui a PWN Tube, mais de tubo. Só que daí eu boto todas, é mais rapidinho, porque às vezes eu tenho que lembrar o nome, é PWN, não sei o que, Lib, depois eu mostro lá nas documentações. Então aqui eu estou setando o alvo como 27001, que é localhost, estou dizendo que a porta é 1313, aí eu seto o cliente recebendo o remoto, o alvo é a porta, e aí eu mando um string palestra filhos 2018, e fecho a conexão. Basicamente é isso. Então eu abri aqui no nano, mas podia ser qualquer outro editor de texto, desde que tu salve aí com a extensão .py, para ser identificado pelo Python lá. Eu vou dar um Ctrl O. O pessoal às vezes fica meio bravo comigo também, porque eu uso o nano, o pessoal da antiga usa a VI. Pessoal, eu tenho LPI, mas só que assim, eu sei que na LPI é a VI e tudo, mas cara, ralhe-se o VI, eu acho o nano bem mais fácil, dou Ctrl O, da Ctrl X aqui, aí vai se ferrar o VI. Aliás, quando eu fui na LPI, tipo, eu só decorei aquela porcaria de VI lá, só para passar na droga da prova, porque eu estava me lixando, que bagulho chato, estou sendo sincero, tá pessoal? Mas quem gosta do VI, juro perdão, tu tem teu gosto, pode usar o VI lá, e usar 500 milhões de coisas, que eu só dou um Ctrl O, já salvo, porque lá tem que dar dois pontos, W e o negocinho, sai daí. Vou dar um enter aqui. Olha só como foi fácil, só dei Ctrl O, Ctrl X para sair, e deu, está tudo resolvido. Foi mal, tá pessoal? Eu zoa assim, mas quem gosta do VI está de boa aí, tá pessoal? Foi mal. Eu vou tentar fazer agora a conexão, eu vou executar o script. Então é o python. O python.conecta.py, que é o script. O que ele deve fazer? Ele deve se conectar com aquele listing que está escutando lá, na porta 1313, e ele deve enviar a palestra fiz de 2018 para lá, e deve fechar, nada demais. Mas eu posso fazer conexões SSH também, dá para fazer várias coisas aqui. Lá eu estava fazendo as conexões SSH, quando eu estava lá só abrindo o notch. A demora não é erro, tá pessoal? Provavelmente é bugado mesmo o meu notch todo errado. Se vocês forem ver lá o resultado, eu tenho que trocar de notch, que lixo isso aqui. E eu escrevi o livro todo nele, não sei nem como eu fiz isso. Sou bom para caramba, eu acho. Assim, lá em cima, pessoal, ele mostra a conexão, ele dá um done aqui para mim, significa que fechou a conexão, e claro, o Larry está respondendo lá pelo local, ele realmente manda lá para outro, o palestra fiz em 2018, e está tudo funcionando. Então, e depois ele fecha a conexão, claro, mas eu poderia ter enviado mais cadeia de caractere, eu poderia estar enviando o caractere, e botando um listing nele mesmo, para ele poder ficar recebendo o caractere. Então, eu podia fazer um chat ali, na verdade, se eu quisesse, ficar conversando ali. Eu podia, por exemplo, fazer uma conexão remota com o SSH, através dele. Então, é bem fácil, só usa SSH mesmo, comando, e bota lá o usuário, o host, e a porta que você vai acessar, geralmente é 22, às vezes nem botar a porta não precisa, a não ser que o cara tenha trocado a porta. Aliás, isso é dica também, já que a gente está falando de segurança, quando eu falo de porta, eu falo também. Nunca deixem as portas padrões, pessoal, vai furado deixar a porta padrão. Todo mundo sabe que o SSH está na 22, eu mudaria a porta, não deixaria a mesma. E eu faria uma técnica chamada port knocking, alguém sabe? Conhece? Então, assim, o port knocking é o seguinte, é tipo uma batidinha na porta, para ver, para ver se realmente eu sou o cara que tem acesso. Exemplo, eu boto para fazer um port knocking em uma determinada porta, tipo, bate na porta 10, se na porta 10 você bateu e está tudo certinho, daí eu abro a 22. Então, para poder fechar a conexão, ele tem que bater em determinadas portas. Imagina, você teria que saber a porta que você tem que bater com o seu IP correto, para mim depois liberar aquela. Então, eu posso dizer que, eu só vou liberar a conexão quando você bater na porta 100 e na porta 140. Só que você não vai decorar portas se tem 16 mil e poucas portas. Então, cara, dificulta um pouco mais. Então, é legal, de repente, usar esse tipo de técnica também. E, só assim, pensando em segurança, eu acho que seria legal também trocar as portas padrões. Eu acho que é bem melhor. Beleza? Eu vou mostrar um pouco da documentação também. Só que daí eu vou ligar o Wi-Fi. Me dá medo ligar o Wi-Fi, cara, mas vamos ligar. Eu podia ter baixado offline, mas agora vai. Eu vou mostrar a documentação para vocês, mas vocês vão ver que ela é bem, cara, é bem clara no que precisa fazer. Ela é bem tranquila. Enquanto ele vai abrir ali, ele tem algumas coisas de prompt de comando dele aqui. Eu vou fechar um dos terminal, agora não precisa de dois. Beleza. Se eu digito PWN e dou o help lá, como eu falei, dou um H, ele te lista. Aliás, isso aqui é uma forma de saber se está funcionando ou não, tá, pessoal? Então, por exemplo, será que o PWN está funcionando? Cara, só tu dando um PWN traço H ali para te dar uma olhada. Não vai criar o código para ver se depois está funcionando. Daí, de repente, nem está funcionando. Então, dá um PWN traço H help. Se ele te trouxer o help, está legal. Está tudo funcionando aí. Então, te trouxe o help, resolveu a parada. Beleza? E aí, já tem lá algumas coisinhas que ele pode fazer lá. Por exemplo, eu vou usar o cíclic dele lá. Note que tem lá um extremado cíclic. Aqui eu estou usando o terminal dele, como se ele fosse o prompt de comando dele. Então, eu vou dar um PWN cíclic. Lembrando que isso está tudo na documentação depois. Eu abro ali. Deixa eu lembrar dos argumentos. Traço não, traço A que eu acho que é alfanumeric. Vamos supor que eu vá fazer uma cadeia de A e B. Eu não lembro se só esse... Deixa eu dar um enter aqui só para ver se só esse argumento já rola. Não. Traço A traço N. Deixa eu ver. Agora eu não lembro a cadeia de caracteres. A gente pode agora abrir o help ali e já vai aparecer. Não. Tem alguma coisa que eu estou botando a mais ou a menos aqui. Agora eu não lembro. Ah, eu acho que é no início aqui. Deixa eu ver o negócio. ops, demorou, é porque deu. Então, na verdade, aqui é só um gerador de padrões. Então, eu botei quatro ali, botei o A e ele gerou um padrão de quatro vezes. Mas daí eu posso botar outros parâmetros. Geralmente, isso aqui é usado num loop para poder estourar um sistema ou para fazer um teste no sistema. Vamos supor que lá no site tem o campo nome e senha para preencher. E aí eu quero gerar uma cadeia de caracteres gigante para ver se estoura esse sistema. Então, eu poderia estar usando o Cíclic para gerar isso e depois enviar essa cadeia para lá. Porque é melhor do que eu ficar digitando um monte de coisa ali até conseguir o resultado que eu quero. Então, seria uma das possibilidades aí. Tem alguns exploits que usam isso, que fazem, que enviam várias cadeias de caracteres para poder fazer um buffer overflow ali. Outra ideia para esse tipo de Cíclic seria você tentar fazer força bruta. Você quer descobrir a senha do cara, então você bota ele rodando em loop para ficar testando todas as possibilidades. A, A, B, 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 C, 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 A, A, B, A, até testar todas as possibilidades se a senha é curta. Às vezes, com o processamento... É que antigamente fazer força bruta era mais complexo. Hoje em dia, fazer força bruta ele é mais simples porque os processadores de vocês é tudo octa-core. Tipo assim, é uns monstros, faz processamento tri rápido. E eu não falei ontem, mas tipo assim, o força bruta tem algumas... Hoje em dia, você usa bibliotecas, por exemplo, como Cuda. É Cuda ou a Cuda? Cuda. Acho que é Cuda. Que é uma biblioteca, na verdade, que usa a GPU, que usa o processamento gráfico para fazer os cálculos. Então, é mais rápido ainda. Então, para vocês verem, força bruta hoje funciona melhor do que há muito tempo atrás. Hoje em dia, já um ataque de força bruta já é... Já é bem mais fácil. Claro, tem que usar algumas ferramentas. Você pode usar o Fail2Bain, por exemplo, que é uma ferramenta usada para ele fazer testes de conexão. Então, por exemplo, a partir de 3 ele bloqueia aquele IP. Ou ele bloqueia aquela conexão e aquele IP. Então, seria uma forma de manter segura a sua rede quando a gente fala de força bruta. Então, no caso do Cicl, é isso aqui. Vocês viram que tem outros ali. Eu vou botar o template só para vocês verem o que acontece quando eu boto o PWN template. Só para vocês verem como ele facilita a tua vida. Olha só. Na verdade, ele vai abrir um template dele. Mas eu vou mostrar ali o que ele vai abrir. Então, cara, ele abre, na verdade, depois tu pode editar esse arquivo do template dele. Ele abre, na verdade, todo um código para poder obter, na verdade, um shell reverso e para poder mandar o teu exploit para lá. E ele diz assim para ti, exploit goes here. Ou seja, bota aqui o código, mano, bota aqui o código do teu exploit que já vai sair funcionando. É muito simples, cara. Tu pode até, se tu quiser fazer por linha de comando, até nem precisaria colar o código aqui. Tu pode fazer por terminal mesmo, tipo, digitar template, o nome do exploit, do ponto C, se foi em C, sei lá em que linguagem que foi desenvolvida. Aí tu diz lá, traço, traço host, traço, traço a porta. E aí pronto, ele vai detonar a porta e vai invadir. Não tem, é simples assim. Então, com esse comando template tu já pode fazer isso. Aqui ele está pedindo para te colocar o código, mas se tu quiser já apontar para ele, tipo, e tu tiver já um exploit, muita gente me pergunta também, mas onde que tu consiga o exploit? Cara, tem lá o site de exploit lá que, tipo, tu consegue vários exploits, pode testar. Ou então, tu abre o método exploit, pega lá todos os exploits que tem lá e testa com os que tem lá. Então, às vezes o cara quer só testar, só que ele não tem nenhum exploit, ele não tem nenhum fragmento de código para fazer exploração. Ele vai lá no Metasploit, entra lá nas bibliotecas do Metasploit, vai ter lá os arquivos que são exploits, e aí tu usa e testa com essa ferramenta para ver se está funcionando. Então, seria o jeito mais fácil de tu testar. Bem tranquilo, bem tranquilo. Eu vou esperar abrir ali, só para mostrar a parte da documentação, que eu acho que é relevante também. Só para vocês verem que a documentação está bem simples assim. Está bem facinho. Ops, 10 minutos? Bom, não sei se vai dar tempo de abrir. Então, acho que é melhor de repente eu abrir perguntas então. Mas igual, o cara digita pwntools, vai abrir lá no GitHub docs dele, e aí vocês podem automaticamente ir lá olhar, está muito claro, está muito fácil. Ele diz lá, fazer conexão reversa, está aqui, usar SSH, está aqui, usar o Ciclic, está aqui, cara, tem tudo lá. Só que, como eu falei, em inglês não tem material em português. A Galopes LED, no site deles, está escrito lá 2016. Eu não sei se a ferramenta foi desenvolvida em 2016. Eu acredito que não. Eu acredito que deve ter sido em 2014 ou 2015. Mas, é uma ferramenta nova. Eu até, acho que ninguém tinha ouvido falar aqui. Alguém ouviu? Sem ser pela palestra de ontem, não, né? Então, para vocês verem, é uma coisa bem nova mesmo, uma coisa bem nova mesmo. Beleza? Agora que abriu, agora abriu. É legal que eu estou digitando, não foi ainda, mas está de boa. Pessoal, eu vou abrir para a pergunta. Antes de abrir para a pergunta, ops, deixa eu botar aqui também. Pessoal, eu respondo todo mundo também, tá pessoal? Então, é bem de boa, eu vou deixar meus contatos. Eu acho que é sempre válido. Esses dias até, um jovem que assistiu uma palestra lá na Tielinux, quando eu dei, ele falou, ele estava me agradecendo até, e falando, bah, que tri, tu responde as pessoas, como se eu fosse um ET, tá ligado? Eu até me senti mal, assim, no sentido de, cara, por que eu não responderia? Tu tem braço? Eu brinquei com ele. Tenho. Bah, eu também tenho. Tá, tu caminha, tu é normal, assim, lá sua, tá, então eu também, então o que tu acha que eu tenho de diferente? Então sim, eu respondo para todo mundo, às vezes demora, lá três, quatro dias, às vezes eu respondo, porque trabalho é complicado. Aqui está meu e-mail, o site do livro, para quem quiser saber mais, também do livro. O livro também saiu bem barato, tá pessoal? A gente está em torno de 50, 60 reais. Tu já, ah, tem ele? Obrigadão. Então assim, e ele é bem, como é que eu posso dizer, ele te dá as informações que tu precisa para te instigar mais, tipo, bah, eu quero ir agora, agora que eu vi essa aqui, eu quero ver mesmo, porque senão tu nem tem esse estímulo, e claro, outra coisa que eu fiz com o do livro foi tentar baratear o mais possível, porque, bah, a realidade brasileira, cara, tipo, livro 200 reais, 250, bah, dá nos dedos, e como eu assinei o contato com a Altabooks, a Altabooks é, bah, acho que ela deve ser a editora melhor do Brasil, para a tecnologia, pelo menos é, pelo menos eles estão em tudo que é lugar, só que eu queria que não saísse caro, então eu resumi tudo em mais ou menos 200 páginas, se eu botasse mais, ferrava. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta de segurança em geral, qualquer coisa? Vai, dou ali uma, ó, surgiu. Boa tarde. Queria saber se ele é compatível com Python 3, ou se ele foi desenvolvido em Python 2 e não foi feito atualização para Python 3, como é que é o estado atual dele? Obrigado. Tá, você está falando da atualização do Python, e se, esse aqui roda? tanto faz. Tanto faz, vai rodar, não tem diferença nenhuma, tá, pode testar, tanto faz, porque na verdade, ele instala as bibliotecas que vai fazer a funcionalidade dele, então independente do upgrade do Python, vai funcionar igual, não tem problema nenhum, pode testar, eu até fiz já o teste já, não com todas as versões, né, mas, com uma só. Mais perguntas? Feito? Opa, surgiu. Quando eu falo sempre, dou ali uma, daí rala, né, cara? Daí vem a pergunta. em defesa do VI, para sair dele com comandos, é shiftzz, não precisa comandos, dois pontos, Shiftzz resolve o problema. Ah, olha aí, então é mais, por isso que eu falei, palestra é legal, a gente já aprende, ele falou que shiftzz resolve o problema. Muito bom, então tá. Shiftzz, agora eu vou decorar, talvez agora eu volte a usar, eu acho, não tenho certeza ainda. Pessoal, um abraço a todos, obrigado por assistir. Obrigado.